Eu gostaria de uma avaliação do senhor sobre o custo político aqui no Brasil da posição do presidente Lula e do governo Lula em relação a tudo o que está acontecendo na Venezuela, quer dizer, em alguns momentos houve notas bem calculadas, ataques precisos, digamos assim, a todo esse processo eleitoral e posicionamentos, diálogos, enfim. Qual é, na sua avaliação, o custo político da posição do Brasil até aqui em relação a essa eleição na Venezuela? Olha, sem dúvida nenhuma, a questão Venezuela tem impacto político no Brasil. Talvez alguma parte considerável da população não tenha uma exata dimensão, mas tenha uma exata dimensão da crise e não a que era aqui, é isso. Tem uma dimensão também dos imigrantes venezuelanos, nós já temos 600 mil imigrantes venezuelanos no Brasil. Então, de alguma forma, isso está presente. Isso tudo gera um ônus político pesado para o governo, porque o governo, Débora, sem dúvida nenhuma, ele passou da condição de fiador do Acordo de Barbados, lá de outubro de 2023, para a condição de responsável pelo acordo. Nós não podemos esquecer que o governo brasileiro foi o único que arriscou mandar um emissário de alto nível, como era o ex-chanceler Celso Amorim, para acompanhar o pleito eleitoral. Isso é um sinal, isso é um aval, isso é um comprometimento. Eu duvido que a área técnica do Itamaraty não tenha pedido cautela, é evidente. Porém, uma ala mais política do governo forçou essa situação. Isso está presente hoje. As declarações do Rui Costa, do ministro da Casa Civil, são uma. O silêncio do Itamaraty sobre o caso é outro que deixa bem claras as diferenças. O que me parece, para encerrarmos aqui rápido, é que, de alguma forma, o presidente Lula percebeu esse risco, porque a frase final da diplomacia dele, do microfone, como acusou Maduro, foi Maduro é responsável pelos seus atos. Essa frase marca um distanciamento, marca uma percepção de que a crise tomou um outro feitio e que ela pode, de alguma forma, também fazer estragos aqui na posição política do governo brasileiro. Então, vamos lá. Obrigado.